Bom pessoal, tudo bem? Então pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho comentando sobre essa suposta censura que a Jovem Pan está sofrendo que isso já está virando uma nova narrativa nas redes sociais em breve eu vou continuar analisando os livros históricos, estou pensando em fazer aqui nesse canal um pouco de aula de exegese que nem eu fiz nesse último vídeo, que eu expliquei lá o termo para vocês, ralau direitinho enfim, estou pensando em fazer essas coisas aí, tá bom? Agora vamos falar um pouco sobre a Jovem Pan a Jovem Pan está sendo censurada? Não pessoal a Jovem Pan não está sendo censurada vou explicar para vocês o que acontece nós estamos em período eleitoral e no período eleitoral, agora que é segundo nós temos apenas dois candidatos para o eleitor escolher, a democracia é livre você pode escolher o Bolsonaro, pode escolher o Lula enfim, cada um é livre para exercer a sua cidadania, nós lutamos muito para chegar nesse patamar o cidadão brasileiro tem o direito ao voto teve época que as pessoas não podiam votar, as eleições eram indiretas, já teve época que mulher não podia votar, teve época que negros não podiam votar, enfim, nós tivemos várias épocas diferentes no Brasil, agora nós estamos em uma democracia recente, mas cheia de direitos em que o cidadão, ele tem o direito de votar em quem ele quiser, tá bom? e o que que acontece, pessoal? a justiça eleitoral entende que numa disputa eleitoral ela tem que ser justa para ambos os candidatos ninguém pode favorecer mais um candidato, em detrimento de outro sendo que isso possa mudar a opinião do eleitor, isso aí não pode principalmente em meios de comunicação que são concessões públicas, porque isso fere o princípio de isonomia o que é isonomia? Vou explicar para vocês imagina por exemplo que a Globo chama o Bolsonaro para fazer uma entrevista a Globo faça uma entrevista de 45 minutos com o Bolsonaro um exemplo hipotético aí a Globo chama o Lula no dia seguinte e faz uma entrevista de 3 horas e meia vocês acham que seria justo, pessoal? não, não seria porque o eleitor que vê as duas entrevistas ele vai ser mais influenciado por essa do Lula pelo período de tempo o Lula vai ter tempo de falar mais ele vai poder atacar mais o outro candidato em mais tempo ele vai poder propor propostas em mais tempo, etc, etc, etc então o eleitor ele seria influenciado por isso ele pode pensar assim poxa, eu ia votar no Bolsonaro mas depois que eu vi o Lula ali falando 3 horas na Globo o Lula me convenceu eu vou votar nele então isso não seria justo você estaria privilegiando um candidato em detrimento de outro isso feriria o princípio de isonomia por isso que não pode porque o eleitor tem que ter condições iguais de avaliar os dois candidatos nas mesmas condições para decidir em qual dos dois o eleitor quer votar isso em todo sentido imagina por exemplo que a Globo faça uma matéria entre o Bolsonaro e uma matéria do Lula aí na matéria do Lula a Globo mostra só coisas boas do Lula não, porque o Lula fez obras ele fez o PAC ele fez a transposição de São Francisco o Lula ele fez o pré-sal foi obra do Lula Ferrovia Norte-Sul ProUni, Fies, Minha Casa Minha Vida até acelerador de partículas o Lula fez sabiam? tem aqui no Brasil em Campinas não sei se foi concluído ainda mas enfim o Lula fez tudo isso pelo Brasil aí depois a Globo faz uma matéria sobre o Bolsonaro o Bolsonaro só descer na lenha o Bolsonaro só anda de motinho só fica xingando os outros é uma pessoa escrota, etc, etc, etc isso ia influenciar o eleitor? claro, porque o eleitor ia ver que um candidato a TV só mostrou coisas boas dele e do outro candidato só mostrou coisas ruins então automaticamente feriria esse princípio o candidato ia ser induzido a votar no candidato por uma manipulação midiática então isso feriria o princípio de isonomia tá bom? e o que acontece com a Jovem Pan é exatamente isso a Jovem Pan é uma emissora pública de concessão pública eles têm ciência dessa lei ciência, perdão, dessa lei e mesmo assim a Jovem Pan fere esse princípio o tempo todo todo o programa da Jovem Pan eles colocam um antibolsonarista uma pessoa geralmente esquerda contra três bolsonaristas fanáticos você pode ver Pingos no Rio, Morning Show todos esses programas deles são assim pânico, pânico é cheio de bolsonaristas ali então o que acontece? eles colocam só comentaristas bolsonaristas o único comentarista que não é bolsonarista muitas vezes ele não pode falar ele é interrompido ele é agredido ele não consegue desenvolver a sua linha de raciocínio então pra pessoa que está assistindo a Jovem Pan ela acaba sendo induzida a aceitar que um candidato é melhor que o outro ou seja, fere esse princípio porque eles só mostram coisas boas do Bolsonaro e só descem a lenha do PT e do Lula como se todo o mal do planeta fosse culpa do Lula tanto que aquele cara do pânico lá aquele tal de Marcos eu não sei qual é o nome todo dele mas chamam ele de Superman ele chegou a falar num debate lá com o Piperno que toda ditadura é de esquerda toda ditadura é de esquerda sendo que nenhum cientista político concordaria com isso mas numa emissora pública com milhares de pessoas assistindo milhares de pessoas influenciáveis ele chega e fala toda ditadura é de esquerda Piperno toda será que toda ditadura é de esquerda pessoal? a gente pode até explicar isso aí uma hora quais são os valores da esquerda, direita o que define as duas mas é de uma imbecilidade sem tamanho mas isso fere o princípio de isonomia o que ele está dizendo? vocês tem que votar no Bolsonaro porque senão a esquerda voltar vai colocar uma ditadura aqui no Brasil coisa que nem passa pela cabeça do PT o Lula já tem um senhor idoso não tem nem como o Lula implantar uma ditadura mas é isso que eles defendem sendo que ironicamente quem está mais perto de colocar uma ditadura é o Bolsonaro mas eles fazem toda essa narrativa justamente para favorecer o Lula e dentre essas narrativas pessoal tem a parte da mentira que nem eu falei para vocês naquele vídeo sobre regulamentação da mídia liberdade de expressão não é liberdade para mentir e nem para destruir reputações mas a jovem PAN mente através de seus comentaristas tanto que eles perderam vários direitos de respostas aí na justiça de tanto que eles mentem por exemplo, aquele garoto lá o Nicolas Ferreira o chaveirinho lá do Bolsonaro ele foi no pânico recentemente falou que o Lula quer fechar as igrejas a troca de que o Lula ia querer fechar as igrejas seria um tiro no pé sendo que a maioria do Brasil é cristã quer que sejam católicos ou evangélicos mas ele mente se o Lula for eleito ele vai fechar a igreja o Lula vai liberar as drogas olha o que ele está falando que o Lula vai liberar as drogas vai liberar o aborto o aborto não é nem uma questão do executivo é uma questão do legislativo mas ele vai lá na TV para milhões de pessoas e fala isso tudo mentira então o eleitor humilde que está em casa assistindo a dona Maria seu Zezinho aquela pessoa mais humilde quando eles estão vendo o programa o que o eleitor vai pensar nossa o Lula é um monstro ele vai liberar o aborto todo mundo vai ser obrigado a abortar vai liberar as drogas meus filhos vão passar a usar droga por causa disso ele vai fechar a igreja eu não vou poder mais ir na missa rezar o meu pai nosso ai meu Deus eu não gosto do Bolsonaro mas eu vou votar nele porque o Lula é muito pior é isso que passa na cabeça do eleitor o eleitor mais humilde porque são mentiras e mentiras e mentiras que a jovem pã propaga então o TSE depois de várias denúncias o TSE entendeu que a jovem pã ela fere esse princípio de isonomia e justo ela que é uma emissora pública tem uma concessão pública ela não podia fazer isso se alguém quiser criar um canal no Youtube e falar essas mesmas mentiras tudo bem agora uma emissora que é uma concessão pública ela não pode porque ela está violando uma lei eleitoral ela está privilegiando um candidato passando pano para tudo que o Bolsonaro faz e demonizando outro candidato como nunca se viu na história do Brasil por exemplo o Bolsonaro agora o Paulo Guedes falou tem um projeto aí que ele já mandou ele está acho que no orçamento se eu não estou enganado que o salário mínimo não vai precisar mais ser corrigido junto com a inflação então se a inflação subir como vai subir ano que vem nós já avisamos isso aqui no canal independente de quem for o presidente o presidente não vai ter a obrigação de aumentar o salário mínimo logo ele vai perder mais ainda o poder de compra o Bolsonaro é o único presidente da redemocratização que além de não aumentar o poder real do salário mínimo ele diminuiu e agora com essa PEC ele não vai ser obrigado a corrigir o salário mínimo então se chegar por exemplo ano que vem o preço aumentar mais ainda que é o que os mais pessimistas indicam ele não vai ter obrigação nenhuma de aumentar o salário mínimo imagina quem é aposentado que ganha só um salário mínimo ali para sobreviver para comprar os remédios comidinha às vezes cuidar do netinho o salário mínimo vai valer cada vez menos o salário a pessoa vai ter que comprar remédio vai ter que comprar comida essa pessoa está lascada aí o que a Jovem Pan faz? a Jovem Pan passa um pano ela não transmite a informação correta para o apresentador ela passa um pano não amadinho sabe o que acontece? ele só está desobregando não quer dizer que ele vai abaixar o salário mínimo ele pode até aumentar mais ano que vem isso é fake news da Globo da direita é isso que a Jovem Pan faz 24 horas por dia por isso que o TSE falou porra, é uma eleição injusta o cara somente o tempo todo até no podcast do Vilela não sei se vocês viram o próprio Vilela desmentiu o Bolsonaro ao vivo porque ele mente tanto que tem hora que é difícil você não desmentir o cara ele é mitomaníaco e essas mentiras que levaram ele ao poder e vão manter ele no poder só que dessa vez usando uma emissora de televisão e meios de comunicação públicos como apoio então o TSE entendeu que isso fere o princípio de isonomia depois que passar as eleições eles podem continuar mentindo a vontade a liberdade de expressão é deles mas enquanto a gente está num processo eleitoral isso não é justo não tem como você competir por igual sendo que um candidato está lá sozinho mostrando proposta falando que o povo vai comer picanha não sei o que e o outro candidato lá mentindo criando absurdo mamadeira de piroca kit gay cartilha para ensinar a criança a usar crack fechar a igreja liberar o aborto liberar as drogas coisas que o outro candidato não falou até agora são só mentiras então isso fere o princípio de isonomia de uma eleição porque você pode influenciar milhares de eleitores a votar naquele candidato porque acreditou nessas mentiras como já aconteceu no primeiro turno então isso não é censura pessoal isso é uma lei para tentar manter um pouco de equidade nas eleições não importa quem você vai votar mas você tem que votar no seu candidato por propostas e não por mentiras do outro candidato tá bom pessoal senão isso refere o princípio de isonomia né gatão você refere o princípio e só para finalizar esse vídeo que nem eu falei naquele vídeo por isso que eu sou a favor de regulamentar a mídia porque a partir do momento que a mídia começa a interferir até num processo eleitoral e usando de mentiras isso é perigoso para uma república isso destrói a democracia e sendo bem honesta a jovem pan ela deveria ser caçada o direito dela de concessão pública eu Ronaldo sou dessa opinião tá gostem ou não porque o que a jovem pan fez na pandemia principalmente pessoal foi criminoso nós vimos enfermeiros médicos profissionais de saúde fazendo um puto esforço para manter as pessoas vivas olha pessoal usa máscara faça alfim gel mantém a distância social de um braço da próxima pessoa tenta evitar contaminação lava as mãos bastante de vez faz tudo isso para você se proteger tinha enfermeiros aí trabalhando em dois turnos seguidos 24 horas por dia no hospital para tentar manter as pessoas vivas enquanto os profissionais de saúde e as pessoas racionais estavam tentando fazer isso a jovem pan trabalha 24 horas por dia fazendo o oposto levando pseudos especialistas dando a entender que a máscara não funcionava a máscara podia causar sufocamento e levar a pessoa a morte olha o absurdo falando que o álcool em gel não funcionava para nada que o distanciamento social era uma piada que iria prejudicar a economia das pessoas etc, etc, etc tanto que até hoje bolsonaristas me veem com esse argumento para cima de mim ah, eu fico em casa atrapalhou a economia amadinho tudo por culpa dessa emissora então para ser bem honesto pessoal essa emissora ela tinha que ser fechada mesmo censura mesmo ela tinha que ser censurada porque uma emissora ela tem que transmitir informação pode até ter um pouco de viés de um lado do outro não tem nenhum problema agora uma emissora ser um braço de comunicação de um governo ainda mais baseada em mentiras quantas pessoas não morreram porque não viram essa emissora quantas pessoas deixaram de se cuidar deixaram de usar uma máscara um álcool em gel que é uma coisa bem simples só passar na mão por causa dessa emissora então agora finalmente a justiça está enxergando um pouco eles ficam se vitimizando aí estamos sendo censurados não, não é censura é só durante o processo eleitoral para ver se eles param de mentir tanto porque realmente eles estão favorecendo só um candidato em detrimento do outro ferindo o princípio de isonomia tá bom galerinha? então tá aí só um videozinho de reflexão quem gostou dá um like no vídeo comentem o que vocês acham obrigado por terem assistido paz a todos